Vale os bens, tem outros convocados aí, vamos para o 33. Sim, mais requerimentos sensíveis ao governo Bolsonaro. Houve a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do antecessor dele, o general Eduardo Pazuello, e a promessa agora é que se Pazuello mentir, ele pode ser preso. A comissão também convocou três nomes ligados a uma espécie de Ministério da Saúde paralelo, são eles. O ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e que apareceu em vídeos dizendo ter sido o responsável pela ideia do chamado tratamento precoce. Também convocou o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, aquele que fez o gesto supremacista branco na lapela do paletó, e o empresário Carlos Wizard, que chegou a ter um cargo na gestão Pazuello e que admitiu ter criado e financiado um grupo de médicos que distribui cloroquina. O publicitário e braço direito de Eduardo Pazuello, ex-funcionário do Ministério da Saúde, conhecido como Marquinhos Show, também foi convocado, e também Paulo Barauna, diretor da empresa fornecedora de oxigênio, White Martins, empresa envolvida no caso de falta de oxigênio em Manaus. Aí, nesse caso, todos muito bem convocados. Todos eles. Porque, afinal de contas, estiveram diretamente envolvidos com as ações do Ministério da Saúde, inclusive algumas de caráter publicitário. Quebra, mas não agora. Vai. Apesar de serem maioria na CPI, os sete senadores independentes e de oposição estão divididos em relação a temas mais críticos. Foi assim em relação ao requerimento de Bolsonaro, foi assim também em relação a requerimentos de convocação do general Braga Neto, ministro da Defesa, e do filho 03 do presidente e vereador Carlos Bolsonaro. Os senadores discordam também sobre a quebra de sigilos de vários depoentes, entre eles Fábio Weingarten, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Até agora, Reinaldo, venceu a ala do deixa pra depois, do... Ainda não é momento disso. Ah, bom, aqui, por outro lado, assim, é o seguinte, Braga Neto pode ser convocado, claro que pode, todos esses sigilos podem ser quebrados. Eu não vejo, em princípio, razão para quebrar sigilo bancário. Agora, sigilo telemático, para saber se aquilo que foi dito vale ou não, ah, estão sob investigação. E muitos ali tentaram induzir a CPI a erro. E a situação é grave no país. A gente precisa ter clareza disso. E tem um monte de vagabundo dizendo vagabundice por aí. Aliás, piorou o quadro de Covid no país. Pela primeira vez em dois meses, a taxa de contágio do coronavírus ultrapassou o teto em todo o país, segundo a plataforma InfoTracker da USP. A chamada taxa RT ficou acima de 1 nas cinco regiões do Brasil. A situação é pior nas regiões sul e nordeste, onde o índice está em 1,12. Ou seja, 100 pessoas infectadas pela Covid podem contaminar outras 112. E assim por diante, o número vai crescendo exponencialmente. Está aí. E, no entanto, as pessoas indo lá à CPI, como diz ali outro dia, também para negar o negacionismo. Quer dizer, foram negacionistas de não, não sou. E continuam a praticar negacionismo.